Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu espero que vocês sejam muito bem-vindos. Bora pro vídeo? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau Meninas, eu vou fazer minha jantinha com vocês Como hoje tá bem friozinho aqui Eu vou fazer uma sopinha de legumes Com macarrão Porque minha geladeira não chegou ainda Depois eu conto pra vocês O motivo E Não tenho carne, não tenho nada aqui Eu vou fazer só legumes com macarrão E vou mostrar a vocês, tá? Já cortei aqui meus legumes E vou mostrar aqui Aqui tem Cenoura E batatinha O que você quer aí, Jô? E aqui, ó Eu vou usar esse macarrão Aqui, ó Macarrão O Jô está aqui no armário Não sei procurando o que, vai tomar banho, Jô Porque a gente vai pra igreja daqui a pouco Peraí, Jô Peraí, Jô Peraí, Jô Peraí, Jô Peraí, Jô Peraí 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 Tchau, tchau. A gente vai pra igreja, né? Eu vou arrumar agora uma roupa aqui pra Joseph. Hoje tá bem frio. Vou pegar aqui uma roupa de frio pra ele. Moletom. Uma calça de moletom. Vou pegar agora aqui uma blusa de frio pra ele. A touca dele de frio. A gente tá frio. Tá bem frio lá fora. Eu vou botar uma blusinha por baixo. Uma blusinha sem manga por baixo. Vou botar essa daqui. Por baixo. Uma fraldinha. Vou pegar aqui uma fraldinha. Isso. Pizar que tá dando banho nele. E é isso. A roupa dele. Eu ainda tenho que ver uma roupa pra mim de frio. Nem botei uma uniforme ainda pra secar, gente. Que eu vou usar amanhã ainda. Meu Deus. Eu deixei ele secando no ventilador. Vou lá fora pegar. Ai, gente. Como que eu seco minha calça? Porque eu só tenho uma. Ai, eu chego todo dia. Tomo banho. Lavo minha calça, né? Bato na máquina centro de fogo. Ligo o ventilador no quarto. Penduro ela na cortina. E deixo secando. Senão não tem como. No outro dia ir com ela. É essa a minha vida. Separei aqui a roupa de Jovem. Pra ele ir pra igreja. E atrizar a roupa. E atrizar a roupa. molhei todas as plantinhas e agora eu voltei aqui pra ver minha panela, vou desligar, vou ir me arrumar pra ir pra igreja porque já deu minha hora, quando eu chegar, eu termino de fazer minha sopa meninas, voltei hoje, hoje é outro dia, ontem a gente foi na igreja, ai eu voltei da igreja, a gente foi no velório da avó da minha amiga um pouquinho porque ela faleceu ontem, ai a gente foi lá um pouquinho, mas tava muito frio, não tinha como a gente ficar lá muito tempo porque é do Joseph, ai a gente foi lá rapidinho, porque ela é minha amiga, e eu gostava muito da avó dela, muito gente boa conversava pra caramba com a gente, ai a gente foi um pouquinho lá e viemos pra casa, ai o pessoal da minha igreja foi com a gente que eles frequentavam a mesma igreja que a gente, e ai pararam aqui em casa, comeram minha sopa também comigo, ai depois foram embora, e a gente foi dormir né, porque já era muito tarde, era onze e pouca da noite isso ai a gente foi dormir, ai eu cheguei agora no serviço, tomei um banho, o Isaac vai lá buscar a geladeira, daqui a pouco um rapaz e eu tenho que lavar meu uniforme, de novo, todo dia se eu luto de lavar meu uniforme, botar pra secar no ventilador vou lá botar na maquina menina, o Isaac chegou, eu fui lá buscar a geladeira, mais uma vizinha aqui que faz frete eu e o Joseph estamos aqui, assistindo um desenho, eu to fazendo minha jantinha já to cozinhando feijão, porque hoje vai ter como congelar mesmo, porque vai ter geladeira mesmo aí, fica como cozinhando feijãozinho eu e o Joseph estão aqui, olha, ele vai descoberto gente, porque ta muito frio aqui, muito frio mesmo vocês não to entendendo de manhã, como que ta frio hoje, pra quem não segue lá no instagram, eu postei de manhã, tava frio uns 13 graus aqui bem assim ó, do congelamento que tava, muito frio mas é isso gente, vou finalizar o vídeo aqui e aí no próximo vídeo vai ser eu mostrando minha geladeira nova se Deus quiser Deus abençoar né vou mostrar minha geladeira nova pra vocês né e é isso, até o próximo vídeo Deus abençoe você e sua família, na sua vida e até o próximo vídeo, tchau